O testemunho, eu creio que muita gente aqui já recebeu vitória, mas eles não tem coragem de... Quando chega a oportunidade, eu sei que não tem coragem, eu tenho vergonha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não sei falar, mas todo mundo sabe, todo mundo sabe, é só pedir sabedoria a Deus com fé que Deus dá. Meu marido recebeu uma cura e ele nunca deu um testemunho, ele nunca deu um testemunho, por quê? Porque eu me acho que a fé é pouca, porque se a fé for viva, igual a minha, todo mundo Deus dá, Deus dá oportunidade, Não perca, ninguém pode perder uma oportunidade de falar e envergonhar aqui, de dar testemunho aqui na frente, de todo mundo, o que Deus fez, o milagre que a gente recebe. Essa campanha desse manto, o dia que eu toquei nesse manto, eu tinha um depo na mão do moço para receber, já estava desenganado, já estava desenganado que ele não ia pagar. O dia que eu toquei no manto, ele veio na minha casa, antes que terá os 8 do dia, ele veio na minha casa, trazer o saldo que ele tinha depositado, o abrigeto, já tinha desvisto que ele não ia me pagar mais, e não tinha condição, e não tinha jeito, eu toquei no manto e apanhei o nome dele, naquela campanha, com 7 dias, que eu toquei no manto, ele chegou na minha casa, disse assim, olha, eu vim trazer os traços, para provar que eu depositei o dinheiro hoje, 11 horas, no banco. Então, como que a gente não pode dar testemunho, como que a gente não pode dar testemunho, perca oportunidade, quer que a pessoa, não perca oportunidade, disse que eu sei que todo mundo está recebendo milagre, todo mundo está recebendo vitória. Olha, eu sofria uma enfermidade na bebica, fui para os médicos, já estava na sala de psicologia para fazer a operação da bebica, que era para tirar minha bebica fora. O médico que fornece a anestesia, o anestesião, falei para o Sologião, que ele não fornecia a anestesia não, porque eu não aguentava a anestesia para fazer aquela operação da vesícula, e eu estava num estado grávido mesmo, chamou meus filhos, falou para meus filhos assim, olha, se vocês assinaram, eu faço, forneço a anestesia para fazer a operação dela. Agora, tem uma coisa, se vocês não assinaram, eu não forneço a anestesia não. Aí, meu filho falou assim, ué, nós vamos pagar a cárie para poder operar minha mãe, para ver se ela vive mais uns dias, mas sabendo que nós vamos assinar para minha mãe morrer, deixa como está, pegou, chegou em casa, ele falou, então leva para morrer em casa. Pode apanhar e levar para casa, nós não tem mais jeito. Chegou em casa, meu filho desesperou, veio aqui pedindo socorro. Maria Anice tinha recebido uma benção para o filho dela na igreja, uma cura. Parou, mandou-me buscar com o carro dela, porque nem carro eu tinha mais, gastei com a doença, nem carro eu tinha mais, eu gastei com a doença, o que eu tinha e o que eu não tinha, que eu já sentia devendo. Maria Anice mandou-me buscar no carro dela, trouxou na igreja, nos braços, eu entrei aqui, dentro de Anangé, e na igreja, nos braços. Poiou eu em pé, e fez a oração na praça pública, cramou o nome de Jesus. Na mesma hora eu fui operada da vesícula. Está com quatro horas!